Nunca vai se acabar, tu vais vencer, podes ser, porque a nossa força é brutal. Faz o século de histórias para voltar, por fim, tu nunca vai se acabar. Tu vais vencer, podes ser, porque a nossa força é brutal. Faz o século de histórias para voltar, por fim, tu nunca vai se acabar. Tu vais vencer, podes ser, porque a nossa força é brutal. Faz o século de histórias para voltar, por fim, tu nunca vai se acabar.